Fala Manoara, beleza? Estou aqui no edifício Rubi, rendimento de altíssimo padrão de esquina aqui na região do Parque 10. Vou mostrar esse apartamento com 140 metros quadrados, privativo. O imóvel está com acabamento de alto padrão. O empreendimento em si é alto padrão. Você conta com essa churrasqueira a carvão, pele de vidro aqui na sua varanda. E o legal também, a suíte master tem o acesso para a varanda. Esse apartamento foi uma devolução. Você vai ver algumas modificações, alguns spots fora do lugar, marcas de retirada de ar-condicionado. Mas não se preocupe, pouca coisa você vai fazer aqui. Porque o apartamento está bem distribuído. É pintura, papel de parede, luminária e climatização somente. A estrutura de piso e outros detalhes está perfeita. Segue o vídeo! O apartamento com 140 metros quadrados. Uma devolução aqui para a construtora. Condomínio Rubi. Observe aqui a varanda do empreendimento do apartamento. Varanda ampla com churrasqueira a carvão. O apartamento tem essa visão maravilhosa aqui para a cidade. Vários prédios de luxo, de alto padrão. E esta via principal aqui, que dá acesso para diversos pontos da cidade. Detran aqui na frente. Sem falar que o condomínio, o empreendimento, a torre, é localizado na esquina. Então, uma das esquinas mais valorizadas aqui de Manaus. Residencial Rubi. Olha aqui essa churrasqueira maravilhosa. E o acabamento. Você vai observar que tem alguns spots, algumas luminárias. A bancada aqui da pia. Que foram retiradas. Inclusive, esse gesso no teto. O material do piso já está todo mudado. A parede também laqueada. Nós temos esse material de altíssima qualidade. Provavelmente, aqui é a estrutura para um ar-condicionado K7. Aquele que você embute no teto. Provavelmente é isso. Eu não tenho certeza. Mas, a característica do corte e o tamanho mostra isso. O imóvel todo modificado. O piso. A cozinha ficou cozinha americana. Já pensou você ver este imóvel ainda quando ele estava decorado? Deveria ser magnífico, né? Localizado no 16º andar, final 2. O apartamento muito bem dividido. Tem a visão lá para a Arena da Amazônia. Área técnica. Tem essa pia. Olha o acabamento aqui. O acabamento filé. Como diz aí o paraense. Acabamento filé. Já tem aqui o aquecedor, né? O boiler. Essa estrutura aqui da área de serviço. Mais um ângulo da cozinha. Então, provavelmente, a tubulação toda compatível. Aqui, o acabamento que você vai fazer é bem pouco. É pintura, papel de parede. E outros itens. Fazer a instalação de novo das luminárias, dos lustres. Departamento perfeito. Eu vou focar o piso, porque eu gostei muito do piso. Olha esse piso. Eu não sei o nome dele, tá? Você aí que já é alto padrão, você bate o olho e conhece essas peças de primeira linha. Vou começar pela suíte simples. São três suítes. Olha aqui o acabamento. Provavelmente, era uma criança que habitava aqui neste dormitório. Veja só a louça aqui usada. A louça. A louça aqui do vaso. O espaço aqui de acabamento do banheiro. É acabamento, tá? É acabamento. Você pega um apartamento desse de alto padrão, bem localizado. Com três suítes. E faz isso que o proprietário fez. Modificou. Atualmente, esse imóvel está na mão da construtora. Está vendendo ele. Revendendo. Observe aqui o acabamento das louças. Esse material aqui do revertimento do porcelanato. Legal isso aqui. Gostei. Na verdade, eu gosto de tudo, né? Você está vendo aqui o paraense filmando? Vamos para a suíte principal. Suíte ampla. O espaço da cama ali, eu já estou até vendo. O closet aqui. Dá para fazer um closet lá e puxar um pouquinho aqui. Esta suíte é bem dividida e tem acesso para varanda, gente. A sua suíte, você acordou, vem dar aquela bocejada aqui na varanda. Aí você olha, bateu o despertador, você vê aqui. Agora eu vou para o banho. Fuma o seu charuto. Se você fuma aquele charutão lá, né? E vamos lá. Olha a brincadeira. Está passando os limites. Veja só o acabamento aqui do banheiro da suíte principal. Esse material, não sei qual é o material. Eu não manjo muito de materiais. Eu vou começar a manjar. Eu tenho que falar. Os clientes querem que a gente fale as pedras, o tipo de louça. Mas vindo assim de uma devolução, sem uma ficha técnica, fica difícil de eu descrever. É só mesmo para quem já domina, para quem já é designer, que manja para arquiteto. Olha o acabamento desta parede aqui. Tudo combinando. Tanto a parede com o piso, a laqueação. Nada aqui é aquela coisa que tu chega e ai, que cheguei aquela cor, que espanta logo de longe. Não, aqui é tudo alto padrão, gente. Tudo bem pensado, bem planejado. Cada centímetro do apartamento é planejado. Isso eu falo porque eu estou observando isso aqui. Já bateu a fome? Tem um armador. Olha, tem um armador. Você quer? O sol não pega aqui, tá? O sol vai para trás. Então, é uma torre bem planejada. Ela é nascente. Somente quatro unidades por andar. Apartamento incrível. São duas vagas no subsolo cobertas e essa planta inesquecível. Agende sua visita. Venha conferir essa novidade que ainda tem. Porque depois que cai aí na rede, vários clientes agendam a sua visita e tendem a fechar o negócio. Beleza? Valeu, pessoal. Eu vou tentar mostrar aí um pouquinho da área de lazer do empreendimento. Vale ressaltar que este vídeo é um oferecimento da imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel. Valeu, abraço. Estamos aqui na área de lazer do empreendimento. Condomínio Rubi. Tem a quadra poliesportiva aqui do lado. Play. Acredito que não vai ter nenhum morador por aqui. Bem ventilado. Somente uma torre. Tem salões de festa. Academia. Brinquedoteca. Dentre outros itens de lazer. Bem interessante. Inclusive aqui este espaço gourmet com churrasqueira, churrasqueira, mesas e aqui do lado a piscina. Piscina bem legal com a morda infinita. Somente uma torre. O empreendimento aqui é localizado em uma esquina. Bairro Parque 10. Você vê aqui a torre, a piscina com borda infinita. Aí tem um deck. Aí tem a visão aqui para essa área aqui do Parque 10. Aqui do lado tem alguns espaços. Alguns itens de lazer. Esse espaço bem legal aqui também. Você pode estar conversando aqui. Geralmente à noite, né? Que não tem o sol. Ó, aqui é a esquina. Aqui é a rua principal. Aqui é a esquina do prédio. Localizado na esquina. Todo trabalhado. Você vê aqui a vista da torre. Apenas uma torre e quatro unidades por andar. Essa é a visão aqui da piscina. Tem vários itens de lazer cobertos. Eu não sei se vai dar para me mostrar esses itens de lazer cobertos. Tá? Vamos dar uma voltinha ali para ver. Eu acredito que não. Espaço aqui de jogos. Espaço gourmet ali climatizado. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri